Aaaaaaah TAR-TAR-TARUGAZ-NINJA-AAA-AAA Bom, hoje eu tô aqui nesse joguinho aqui da Har-Tartarugas Ninjas Vamos ver qual é a historinha desse jogo aqui Hey o que está passando no jornal? Camente Um furo de quebrar o casco Ó o destruidor Eu sou o Jô Soares, sua piranha Olha o cara todo no telefone Alô, eu queria falar com o Ante Digimon Não Ai, ai Valeu o termo da fase sem levantar, como é que não leva a deno? E eu sei lá Jogo engraçado Ai, 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 eita, caraca Caraca, só a miséria Tá no... Uau Vamos, cara Seu que eu estou... Ninja Azul Seu cu Ai, ai Eu adoro Ah, os caras ficam no PC mesmo Meu nome é Rafael, eu sou representante da Quaro Pega um cara daqui Ah não, cara E eu sei lá o que tá acontecendo, parceiro Ah, os caras metem num bolo Eu sou que nem o Sanji de One Piece Não desperdiço em comida Mas sequestrou o cara de novo Mandei o cara pra fora da tela Mandei o poder da energia é extacionado Seu nível fosse a subir Olha o bichuço lá, sequestrado aí Como é que quebra isso aí Socorro Olha o porcão E aí, porcão Já o chefão já é? Caraca, o cara é sarado Bora! É, mei bop Sequência Heavy Machine Gun Tá, mas ele bate nos amigos Peraí, vem aqui de novo Caraca, isso é um bichuço lá Eu nem sei onde é que tá a minha vida Tá ali, ó Saiclando o pé Enjôo Ah não Se eu morrer, eu vou ficar barreado, hein? Tô morrendo, tô morrendo Eu tô piscando também É, parece uma menina Pulando Poxa, é meio que ela é Cowabanga Como? Radical, vocês bloquearam um pedido especial Caraca, é que nem Mario? Não Big Apple, 3 PM PM Coisa militar? Não tem graça, cara Para baixo Ah não, desligou de novo Ai, ai Cala banga, cala banga Mandei o negócio de volta Dirigindo minha puta Oi 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 Ah não, é pra derrubar o cara Cala banga Cala banga Pô, vocês são chatos, hein? Coi a moto Caraca Eu sou ladrão, rapaz Tô caindo no buraco Caraca, é que nem Mario mesmo, do jeito? Dois Rocksteady Eu não sei o que ele faz, eu não sei o que ele faz Ele atira 3 Errei Ele lança a bomba também Ai, ai, ai Bomba de fogo, velho Arra bombinha, arra bombinha Sai, filho Para baixo, para baixo Para de ser regando Arra bomba, arra bomba Toma Ah não, pegou no canto, velho Uiá Cowabanga 3 De carro agora, velho Ó o tartaruga, ah não, é do dinossauro Ah não, é do dinossauro Que é do skate Pula Batei, otário Taca, peste, homo Tá desmoronando, né? Ruiá Ai, ai Pera aí, pera aí É muito Esmaga Tartaruga Caminhão monstro Devorador A bomba Olha a bomba A bomba Ai, ai Papona Eu perdi minha vida No final, velho Carreguei a vida toda Para isso, velho Parece que vai ter que morrer De uma maneira massa Aí Calabanga Caraca Eu Estou morrendo Volta, Mike Caus 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 Abanga Eles bateram Ai, o jacaré Bora Ah, eu quero ter um chicote. É o Indiana Jones, né? Oh, oh, oh! Cachorrada, eu! Tá, 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 tá. Tá cheio de Indiana Jones agora. Eita, arqueiro! Desde quando? Não sei. Corta, pra vagabundo. Vai ficar dormindo, né? Um gado aí. Uai! Errou. E onde sai esse zobô? Aposto que não fui o... Um trigg. Dois trigg. Dois trigg triste, é. Dois trigg triste. Dois prato de trigg pra dois trigg triste. Tá bom. Esse macaco jogando banana, é? Sai suas pragas. Para, seus... Minha certa. Macaco! Onde é nada onde levou, é? Caraca, o Minotauro e um... Uma toupeira. Taurus e Furão. Aqui, parceiro. Eu tenho que matar os dois, né? Fala, não me diga! Ah, é pasada da miséria. Acordei. Ah! Ah! Cai de novo. Cai de... Cai três vezes no mesmo lugar, velho. É burro, cara. O Furão tá... O Furão tá... O Furão foi de base. Pro pau pro Minotauro. Venha, 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 venha. Ele tá puto. Eu tô indo pra cima. Seu vadio. Olha aí, olha aí. Calabanga, calabanga. É o sapo cururu. Achei o sapo cururu. O rei do esgoto. Só não tô entendendo porque os caras tá... É um mano. O rei do esgoto. Só não tô entendendo porque eles tão sequestrando essa cabeça. Tá morrendo, tá morrendo. É, mas eu também. Será que eu consigo passar dele só com esse restinho de vida? Não. Será que eu vou falar? Perdi a vida. Morreu! Vamos pro último episódio agora? Vamos nessa! Alguns parafusos... Alguns parafusos soltos. Ruiá! Que tanta violência, rapaz? Surprise! Invadiu os... Os dinossauros. As motos são como jackskis. Echa! Não só não. Papo. Tá, capo. Tá no papo nada? São complicados. Ele... Os danos dele... O dano dele são pulando. Então quando eles estão no chão... Tranquilo. Pizza. Tchau, é uma tataruga, hein? Olha o destruidor. Cabeça de metal. Certamente que sim. Caraca, esse é o meu chefão? Meu chefão é uma tataruga ninja. Vai me matar! Sai daqui! Caraca, sabia... Sabia que ia ter a ver com alguma coisa metálica, mas... Não isso. Ai, ai! É, esse jogo é a peça de... Eita! Eita, eu não consigo atacar ele, não. Eu consigo. Só não tô sabendo. Ai, ai! Vai, morre, morre logo. Ah, mas eu tô com muita vida ainda. Easy. Caraca, a gente achou as pernas, mas levaram de novo. Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado aí desse joguinho aqui das tartarugas ninjas. Eu esqueci o nome desse jogo. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí. Valeu. Falou!